Deixa eu ser criança, deixa eu ser criança A vida é tão linda na Buba e Teco Entra com a gente na dança Buba e Teco, Buba e Teco Atenção garotada, venha passar suas férias de julho Aqui na Buba e Teco, a maior loja de brinquedos da Paraíba Brinquedos para todas as idades Buba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Deixa eu ser criança, deixa eu ser criança Os meninos com Teco, as meninas com a Buba É a turma da Buba e Teco É a turma da Buba e Teco Clara Luane Matheus Júlia Cecília André Akemi Beatriz William Kaique Renan Atenção garotada, as férias de julho é aqui na Buba e Teco Brinquedos Vem brincar com a gente nessa pista de Autorama Vamos lá galera Buba e Teco Brinquedos Buba e Teco, Avenida Edson Ramalho, logo após a quadra de Manaíra Buba e Teco, um mundo de velocidades esperando por você Deixa eu ser criança, deixa eu ser criança A vida é tão linda, a Buba e Teco entra com a gente na dança Buba e Teco, Buba e Teco Atenção garotada, a mais nova novidade aqui da Buba e Teco é essa pista de Autorama Os carrinhos mais velozes da Disney, aqui na nossa cidade Quer vir brincar com a gente? É só vir aqui na Buba e Teco, Avenida Edson Ramalho, logo após a quadra de Manaíra A Buba e Teco estará sempre aberta, de 8 da manhã, às 8 da noite, de segunda a sábado Buba e Teco, um mundo de velocidades pra você Atenção garotada, olha quem eu encontrei aqui visitando a Buba e Teco Brinquedos A nossa blogueira Tim, a Magda Oi Magda Oi Fala um pouquinho do seu blog pra gente Bom, meu blog, desde o começo eu tento abordar diversos assuntos Como é entretenimento, a moda em geral, as tendências e também o look do dia E eu não procurei focar no look do dia Porque ia trazer uma coisa mais fútil, entendeu? E não, eu gosto da história da moda, porque tudo tem um porquê de estar ali Então eu procuro abordar o que vem antes, pras pessoas entenderem melhor Então, eu estou no seu look do dia? Ah, está, muito bem Buba e Teco Brinquedos, Avenida Edson Ramalho, logo após a quadra de Manaíra Buba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Buba e Teco Deixa eu ser criança Deixa eu ser criança Vem brincar comigo, com muito carinho Vem, me beija e abraça Buba e Teco, Buba e Teco Buba e Teco, Buba e Teco Você não pode perder É muita brincadeira Buba e Teco, Avenida Edson Ramalho, logo após a quadra de Manaíra Ser criança Deixa eu ser criança A vida é tão linda Na Buba e Teco Entra com a gente na dança Buba e Teco, Buba e Teco Buba e Teco MagdaGuimarães.com.br Estou aqui na Buba e Teco Para prestigiar a minha querida amiga e cliente Júlia Costa E aí, Júlia, me conta Você se considera que estilo? Romântica, fashion E aí, qual? Eu considero, tipo, esse vestido aqui Ele é bem de flores e um pouco romântico Mas, tipo, de fé De... sou discreta, mais ou menos Então, você é discreta, né? Gosta de flores, uma coisa mais romântica Buba e Teco, Buba e Teco Deixa eu ser criança Deixa eu ser criança A vida é tão linda Na Buba e Teco Entra com a gente na dança Atenção garotada, venha passar suas férias de julho aqui na Puba e Teco Brinquedos Puba e Teco, Puba e Teco 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 Deixa eu ser criança, deixa eu ser criança Vem brincar comigo com muito carinho Vem, me beija e abraça Atenção garotada, vocês não podem perder as grandes novidades aqui na Puba e Teco Brinquedos Brinquedos para todas as idades Puba e Teco, Avenida Edson Romailo, logo após Aquário de Manaíra Puba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Deixa eu ser criança A vida é tão linda na Puba e Teco Entra com a gente na dança Atenção garotada, a novidade aqui da Puba e Teco Brinquedos é esse patinete elétrico da Lotus Olha que legal Ele anda sozinho Quem entrar em contato com a gente é só acessar o nosso Facebook e nosso Instagram Puba e Teco Puba e Teco, Avenida Edson Romailo, logo após Aquário de Manaíra Puba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Atenção garotada, nessas férias de julho, venha passar aqui na Puba e Teco E pegar já o seu patins Olha quanta novidade que chegou aqui na Puba e Teco Brinquedos Olha só, nós temos os patins do Homem de Ferro Do Homem-Aranha Monstros S.A. Top Story Dos aviões da Barbie E o patins da Monster High Tudo isso aqui na Puba e Teco Brinquedos Já fez a sua lista de presentes, mamãe? Não! Aqui na Puba e Teco nós fazemos essa lista pra você Puba e Teco, Avenida Edson Romailo, logo após Aquário de Manaíra Puba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Puba e Teco Beija e abraça Aqui na Puba e Teco chegou a coleção completa dos brinquedos da Lego Olha quanta novidade aqui na Puba e Teco Vem comigo Puba e Teco, Avenida Edson Romailo, logo após Aquário de Manaíra Puba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Puba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Puba e Teco, deixa eu ser criança A vida é tão linda na Puba e Teco Puba e Teco, entra com a gente na dança Puba e Teco, Puba e Teco Puba e Teco, Puba e Teco Puba e Teco, Puba e Teco Puba e Teco, um mundo de brinquedos esperando por você Deixa eu ser criança Deixa eu ser criança Deixa eu ser criança Deixa eu ser criança Vem brincar comigo com muito carinho Vem, me beija e abraça Puba e Teco, Puba e Teco Olha quem chegou aqui na Bubai Teco Brinquedos A Peppa, a porquinha mais amada do Brasil E chegaram de todos os tamanhos E comprando uma Peppa igual a essa Você ganha inteiramente grátis o álbum de figurinhas da Peppa A porquinha mais amada do Brasil Bubai Teco, Avenida Edson Ramalho Logo após a quadra de Manaíra A Bubai Teco está sempre aberta De segunda a sábado, de oito da manhã Às oito da noite, de segunda a sábado Bubai Teco, um mundo de brinquedos Esperando por você Atenção garotada Nas férias de julho Aqui na Bubai Teco Olha que eu encontrei Um helicóptero que voa sozinho E sai na palma da minha mão Quer ter um helicóptero igual a esse? É só passar aqui na Bubai Teco Brinquedos Avenida Edson Ramalho Logo após a quadra de Manaíra Bubai Teco, um mundo de brinquedos Esperando por você Atenção garotada Nessas férias A maior novidade aqui da Bubai Teco Brinquedos É esse carrinho O Twister O carrinho mais maluco da cidade Ele anda de frente De costa Vira cambalhota Olha só o que ele faz Bubai Teco Bubai Teco Bubai Teco Bubai Teco Bubai Teco Deixa eu ser criança Deixa eu ser Bubai Teco Bubai Teco Bubai Teco Bubai Teco Buba e Teco, Buba e Teco, Buba e Teco Olha quem eu encontrei aqui na Buba e Teco Brinquedos A minha amiguinha Flum Flum, olha como ela é linda Ela é carinhosa, ela é divertida e olha só o que é que ela faz Hã? Aonde? Na Buba e Teco Brinquedos Na Avenida Edson Ramalho, logo após a quadra de Manaíra Buba e Teco, o mundo de brinquedos esperando por você Olha quem chegou aqui na Buba e Teco Brinquedos A coleção completa das dançarinas da Turma da Mônica Olha o que cada uma delas faz Buba e Teco, Avenida Edson Ramalho Logo após a quadra de Manaíra Buba e Teco, o mundo de brinquedos esperando por você Atenção garotada, olha a novidade que chegou aqui na Buba e Teco A coleção completa dos carrinhos da Disney Olha só que legal Eu já escolhi o meu O Relâmpago Marqueen Dentro de cada embalagem tem uma surpresa igual a essa Buba e Teco, Avenida Edson Ramalho Logo após a quadra de Manaíra Os meninos com Teco, as meninas com a Buba É a Turma da Buba e Teco É a Turma da Buba e Teco